Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês várias novidades, curiosidades e notícias sobre o grande universo de Cavaleiros do Zodíaco e então galera já vai clicando aí no gostei que esse vídeo aqui tá demais, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Que Saber Pois bem galera, vamos começar esse vídeo falando sobre o relançamento da saga Episódio G de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. A New Pop Editor anunciou recentemente durante o programa New Pop Weekend que o relançamento do mangá Episódio G deverá acontecer a partir de maio desse ano de 2022. Além disso, foi informado que o papel utilizado na publicação será o Offset. Como sabemos, a New Pop divulgou que iria republicar o mangá de Episódio G clássico ainda lá no ano passado, mais precisamente em janeiro de 2021, então estávamos há um ano esperando a confirmação da data de lançamento. Finalmente agora eles divulgaram que em março teremos esse incrível mangá disponível. Com certeza eu irei colecionar esse mangá de Episódio G, já que na época que ele era publicado pela editora Conrad, eu era muito jovem e consegui comprar apenas um volume desse mangá. Mas e vocês galera, estão ansiosos para esse lançamento? Comenta aí pra eu saber. E lembrando que dependendo da aceitação da saga G clássico pelo público, temos a chance de lançarem também os mangás de Episódio G Assassino e Episódio G Requiem que são incríveis e totalmente coloridos. E para quem não conhece, Episódio G é uma saga oficial de Cavaleiros do Zodíaco, criada por Megumo Okada em parceria com Masami Kurumada. Essa saga é publicada até hoje, porém está em sua terceira parte chamada de Episódio G Requiem. A primeira parte de Episódio G foi lançada no Japão pela Akita Shoten entre os anos de 2003 e 2013. A série possui 21 volumes no total, sendo um deles especial. E aqui no Brasil, 20 volumes foram lançados pela Conrad Editora entre 2004 e 2015. E lembrando galera que Episódio G foi o primeiro spin-off de Cavaleiros do Zodíaco, surgindo até mesmo antes de The Lost Campus. A história gira em torno basicamente do passado dos Cavaleiros de Ouro, por isso o nome é Episódio G, que seria Gold. Nessa primeira parte, o protagonista é a Ioria de Leão, que ao lado dos Cavaleiros de Ouro, luta contra Cronos e os outros 11 Titãs. Eu até mesmo já postei alguns vídeos contando os capítulos dessa história aqui para vocês, e vou deixar o link no card e na tela final para vocês assistirem. Mas agora bora para a próxima notícia. Foram divulgadas também algumas imagens da nova máquina de petting slot dos Cavaleiros do Zodíaco, chamada de Sansei Ameiou Fukatsu, que significa os Cavaleiros do Zodíaco, Ressurreição do Imperador das Trevas. Essa é uma máquina Kassani que é criada lá para o Japão, e ao que parece ela aproveita muitas das animações dos OVAs da Saga de Hades, mas também existem algumas novas ilustrações feitas pela Michi Himeno. Como vocês podem ver, existem várias telas de jogo com o Seiya, utilizando a terceira versão da armadura de Pegasus do anime. Pandora tocando sua harpa com o castelo Hainstain de fundo, e eu também achei bastante interessante esse desenho do Hades desembanhando sua espada, e ao lado dele temos os Cavaleiros de Grons e menos o Iki, e podemos perceber que esse é o traço da Michi Himeno. É um traço mais arredondado, lembrando um pouco o do Mestre Xinguaraki, mas percebemos que é bem diferente. E do outro lado temos os três Juízes do Inferno que servem a Hades, sendo Radamantes de Weaver, Minos de Griffon e Ayakos de Garuda. Porém o Ayakos está bem diferente do que conhecemos, com o cabelo meio acinzentado, e também sendo o único que está sem utilizar o seu elmo. Temos outras telas, como por exemplo, uma onde aparecem Radamantes e os Cavaleiros de Bronze, novamente sendo apenas Shiryu de Dragão, Seiya de Pegasus, Shun de Andrômeda e Oga de Cisne. E aí o que acharam dessa máquina de patinco? Queriam uma dessas aqui no Brasil? Comentem aí para eu saber a opinião de vocês. E no mais galera, o vídeo vai ficando por aqui, obrigado por assistirem o vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo? Obrigado. Obrigado.